Você já ouviu falar que as plantas filtram o ar, ajudam a regular a umidade e a temperatura do ambiente e são ótimas para relaxar? Então, se as plantas nos ajudam tanto, por que não ajudá-las de volta dando água corrigida para que elas cresçam mais fortes e ainda mais bonitas? Além disso, na agricultura, a diferença de crescimento das plantas é espantosa. Regue as suas plantinhas ou a sua lavoura com água corrigida e você vai ver a diferença, viu? O Forte Mag fez isso. E olha só que lindas!